Só Diretoria Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Tem mulher na piscina, embaixo do elevador Tem duas no meu quarto, me esperando com o chandão Pra gente misturar tequila com limão O Whisky Red label, tô pagando o seu padrão Tem mulher na piscina, embaixo do elevador Tem duas no meu quarto, me esperando com o chandão Pra gente misturar tequila com limão O Whisky Red label, tô pagando o seu padrão Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Só Diretoria, olô padrão E Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Chama a mulher, se bora Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Tem mulher na piscina, embaixo do elevador Tem duas no meu quarto, me esperando com o chandão Pra gente misturar tequila com limão O Whisky Red label, tô pagando o seu padrão Tem mulher na piscina, embaixo do elevador Tem duas no meu quarto, me esperando com o chandão Pra gente misturar tequila com limão O Whisky Red label, tô pagando o seu padrão Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Chama a mulher, se bora Só Diretoria, só Diretoria Barra lá em casa, rola quase todo dia Só Diretoria, só Diretoria Mulher pra todo lado, para a nossa alegria Barra lá em casa, rola quase todo dia 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 Barra lá em casa, rola quase todo dia